Vida e Saúde está de volta, a gente está aqui com o doutor César, doutora Natália, nos ajudando a entender como que a gente pode usar as telas, especialmente para as crianças, de maneira inteligente. Vou dizer assim, porque não dá para viver sem telas hoje em dia, a gente trabalha, a gente usa para a escola, para pesquisa, porém, a grande questão, a gente encerrou o bloco aqui ali, falando sobre tempo de exposição, a grande questão é realmente saber dosar e começa com a gente, né? Precisa começar com a gente. Agora, doutor César, quais seriam os sinais de que uma criança ou um adolescente se tornou dependente do uso das telas? É, boa pergunta, Teru. Se a gente pensar no sentido genérico de vícios ou adicções ou compulsões, são três características que comprovam que a pessoa está viciada naquilo ali, uma substância ou objeto ou um comportamento, né? Primeiro, ela vive fissurada com aquilo, ela pensa naquilo o tempo todo, aquilo toma um tempo muito grande mental da vida dela. Segundo, ela vai ter o que a gente chama de medicina de tolerância. Tolerância significa precisar de exposição mais tempo ou de dose maior daquela substância para ter o mesmo efeito que estava dando antes com uma dose menor ou uma exposição menor. E terceiro, a chamada síndrome de abstinência, que é quando a pessoa para por alguma razão, ela é impedida de usar aquele comportamento, aquela tela, no caso, assim, ela começa a passar mal. Ela vai ter ansiedade, vai ter irritabilidade, vai ter impaciência, pode ter insônia, né? No caso das crianças, esses sinais podem... irritabilidade com choro, com manha, com birra. Isso. Vai pensando aí. Então, gostei bastante disso. A gente precisa pensar, então, nesses prejuízos, né? A pessoa não fica sem, é o objetivo da vida dela, ela só consegue prazer, o relaxamento através daquilo. E a outra que o senhor falou é que ela... Tolerância. A tolerância. Tolerância. Precisa de um pouquinho mais. Mais tempo para poder se sentir feliz, para se sentir bem-estar. Bom, agora, doutora Natália, a gente tem aqui alguns sinais de que essa pessoa possa, essa criança possa realmente estar dependente. Quais os problemas, na verdade, né, desse uso precoce excessivo? Aqui eu vou trazer um primeiro sinal que ele pode ser... ele tem dois lados. Transtorno de déficit de atenção. Você pode receber lá no seu consultório uma mãe reclamando de uma queixa, olha, meu filho não consegue focar na escola. E eu quero saber se o próprio transtorno pode ser gerado pela auto-exposição. É, eu acho que o que a gente vai comentar agora, pra você que tá em casa, acho que pra ficar um pouco mais claro, não são sinais de dependência. São, na verdade, consequências que o uso pode gerar. E eu acho que, dentre eles, um dos que mais chama a atenção da gente na prática é o prejuízo da concentração da atenção. A gente poderia falar várias coisas, mas diminui a performance acadêmica, né, o desempenho acadêmico, aquilo que a criança pode aprender. Por isso que no bloco anterior eu disse, olha, tente evitar a tela antes do período de ir pra escola, exatamente por conta disso. A memória, a atenção que a gente precisa pra aprender algo, a gente precisa focar naquilo. E os jogos, por exemplo, de videogame, eles nos estimulam um outro tipo de atenção, que é uma atenção periférica, uma atenção dispersa, né, você tem que tá ali olhando todo. Mas pra você aprender algo, é exatamente a atenção contrária. Você tem que tá ali focado naquilo. E daí a gente pode ter até um outro desdobramento que é em relação à memória. Afinal de contas, o primeiro pré-requisito pra gente aprender algo é o quê? Ter prestado atenção. A partir daí que a gente pode memorizar. Então, eu acho que não tem uma evidência, até onde eu conheça, pra que a tela como causadora do TDAH. Mas o que pode acontecer, são pais que vêm muito preocupados por conta de um prejuízo atencional. E um profissional muito cuidadoso e muito experiente vai olhar e vai poder diferenciar. Falar assim, olha, isso não é um TDAH, nós estamos diante de uma exposição muito excessiva a telas. Prejuízo. Nós vamos mexer com isso daqui e nós vamos ver a diferença. É muito a concentração, a capacidade atencional e o rendimento da criança. Então, nos dois casos, de um diagnóstico errado, talvez, mas de um diagnóstico confirmado, existe melhora quando você diminui o uso. É, na verdade, de fato, se uma criança tem TDAH, mas isso até pra criança que não tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o uso excessivo de tela, ele pode piorar a evolução exatamente pelo prejuízo na concentração. É, porque se a gente pensar, a memória humana tem três fases. Tem a fixação, evocação e reconhecimento. Então, quando a criança está usando muito a tela, como tem muita imagem, passa muito rápido, ela não consegue, atrapalha a fixação, como o doutor Antalya falou, atrapalha a concentração. Então, por isso que se você quer melhorar a concentração, muitas vezes tem dia em consultório, a pessoa, a memória está ruim, qual o remedinho que eu tenho, se eu só tenho um remedinho pra minha memória, se a pessoa não tem Alzheimer, se não tem a artéria esclerose cerebral, não teve trauma craniano, não tem encefalite, meningite e tal, então é uma questão de foco, de concentração. Muita tela atrapalha a concentração. Olha o que também pode prejudicar o próximo item aqui, olha, problemas relacionados ao sono, que vai interferir também nessa concentração, também nessa memória, mas realmente não vai haver um sono reparador? Exato. Por que, doutora? Se meu filho acessa durante o dia, à noite ele vai receber prejuízos? Na verdade, a tela, por vários motivos, eu acho que um deles pode ser que, dependendo do uso que a criança faça, isso deixa a criança muito agitada e isso, então, desfavorece um relaxamento que a criança precisa, que é necessário pra ela atingir um sono de qualidade. Eu vejo também na prática muitos problemas relacionados ao sono, com o uso à noite, né, que é aquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, então isso a gente vê muito também, o uso à noite, até tarde da noite, achar que é um liga-desliga, e também adolescentes, sobretudo, que atravessam a noite boicotando o sono. Então, quando a gente afeta o sono, Teru, a gente liga uma cascata muito complicada, tanto como você já observou no sentido de afetar a concentração no dia seguinte, de afetar o humor, inclusive de problemas físicos, né, problemas emocionais. O próprio crescimento, né. Crescimento, né, é uma cascata muito grande, então a gente tem que estar, o sono é algo muito importante pro desenvolvimento da criança e do adolescente. Imunidade, eu já pensei em um monte de coisa, realmente é uma cachoeira, doutora. Alimentação, apetite, uma série de coisas. Olha o outro prejuízo aqui, gente, que vai também interferir o sedentarismo e a obesidade, problemas que a Organização Mundial de Saúde combate de várias maneiras, mas que talvez ainda não tenha pensado ou focado nesse uso excessivo de telas. Exato. Favorece muito sedentarismo e obesidade, são crianças que se exercitam menos, né. Você imagina um adolescente que tá lá 4 horas e meia por dia de tela, sendo que ele deveria dormir X horas a mais, você vai vendo que um dia de 24 horas, que hora que essa criança, esse adolescente tá fazendo atividade física? Ou não tá, né, ou ele tá sedentário, né, e com isso aumentando a chance de obesidade, né. Já por não dormir bem, já aumenta a chance de obesidade, né. Então é um ciclo bem complexo. É importante pensar que o nosso corpo e mente funcionam assim, ao longo do dia, quando amanhece, há um bombardeio de cortisol, pra dar gás pra você funcionar no dia a dia. Então esse cortisol vai alto ao longo do dia. Quando vai chegando o pôr do sol, o cortisol começa a baixar e começa a aparecer a melatonina, né. A melatonina é aquilo que prepara pra ter uma boa qualidade de sono. O pico da produção de melatonina, em geral, é 12 da madrugada, se tiver num ambiente escuro. Então muita tela de noite, no final da tarde, já destrambela tudo isso, né. Essa reação hormonal pra poder fazer o período sono-vigília, né. Quero trazer agora um outro prejuízo sério aqui da exposição excessiva às telas, minha gente, que seriam os distúrbios de saúde mental. Não sei, talvez a ansiedade, doutor César, talvez a depressão, as crianças têm apresentado isso mais no consultório, doutora Natália, realmente distúrbios de saúde mental relacionados à exposição a telas, que normalmente não são percebidos por mim e por você. A gente associa isso a outras coisas, a traumas, a dificuldades da vida, mas as telas podem estar contribuindo. Sim, sem dúvida. Tanto sintomas depressivos, como problemas de autoimagem, como sintomas ansiosos, como comportamentos de auto-vutilação, comportamentos violentos, comportamentos de suicídio, né. A gente tem visto mais, né, de intenção suicida, de suicídio. Então, de fato, do ponto de vista de distúrbios de saúde mental, a exposição excessiva à tela favorece. E tem um estudo que foi publicado na revista chamada Psiquiatria Molecular. Esse estudo reuniu 11 mil e sessenta e poucas crianças de 9 a 11 anos de idade, verificando a questão da exposição de telas e a perturbação do sono. Nessa faixa etária, é normal a criança ter pelo menos 9 horas de sono por noite. Então, verificou-se nesse estudo, olha, uma amostragem grande, 11 mil e pedradas de crianças aí. Se verificou que as crianças que tinham até 7 horas de sono, no máximo, por noite, elas tiveram problemas emocionais e algumas até tiveram depressão, né. Olha aí. Sério, gente, a doutora mencionou uma coisa interessante aqui, que é o nosso próximo item aqui pra discussão, de prejuízos ao uso excessivo de telas, que seria aumento da agressividade e o isolamento social, alienação ou então a associação a grupos indevidos, por faixa etária, por interesse, se a gente tem visto os prejuízos disso na prática, infelizmente. Sim, a gente tem visto, inclusive, o que eu tenho refletido muito é sobre a entrada da tela como modos operandes pra que a criança tenha uma estruturação de como lidar com as emoções. Então, eu tenho visto uma dificuldade de lidar, de tolerar as frustrações. Eu acho que a tela, às vezes, a gente, pai, oferece, pai e mãe, às vezes a gente oferece, né, a criança tá lá numa explosão de raiva por alguma coisa que ela foi contrariada, a gente chega com a tela, né, que mensagem que a gente tá passando. Outra coisa que eu acho, que eu acabei de me lembrar, a gente vai falar um pouco sobre a autoimagem daqui a pouco, é em relação à criança tá ali na refeição e a gente tá oferecendo a tela pra ela. Né, essa criança não tá entrando em contato com o mecanismo dela corporal de saciedade, ela não tá percebendo o que ela tá comendo, né, ali os legumes, os vegetais. Então, acaba, né, favorecendo a obesidade. É, exatamente. Então, você percebe como é complexa essa questão, né, de que resposta que a gente tá dando, né. E do ponto de vista social, eu acho que sim, os adolescentes hoje, eles têm uma forma de se conectar socialmente, passa por essa questão da tecnologia. Mas também a gente tem outras formas sociais de que elas ficam desfavorecidas com o uso excessivo, né, de você ir lá no tete-a-tete, né, de você ter aquela conversa. A gente já sabe, a gente já entendeu lá no começo do programa que o nosso cérebro não responde da mesma forma, né, no tipo de interação pela tela e a interação tete-a-tete. Então, esse isolamento social é muito... E a gente vê hoje, né, quantas notícias aí de jovens que são, que vão lá, atacam uma escola, matam um monte de gente. E realmente os estudos, os jornalistas que pesquisam a história desses jovens, acabam encontrando essas informações de que eles gastavam muitas horas com jogos violentos, né, com games e telas violentos e vão imitar isso ali em nome de bullying, mas acho que é tão exagero em relação a bullying também, né. É muito por exposição a telas com jogos violentos que aumentam a agressividade. E além dessa exposição de jogos violentos, hoje eu acho que a internet traz não só essa facilidade para o trabalho lá da escola, vamos fazer um trabalho sobre a fauna não sei do quê, ah, tenho de pronto aqui. Como também, se eu for à internet falar, como eu posso fazer para me matar? Chove uma série de conteúdo que está completamente à minha disposição. À disposição do meu filho adolescente, à disposição do meu filho criança, entende? Eu quero atacar uma escola, como que eu faço? Então a gente tem também... É papel. É papel dos pais, é papel dos cuidadores, dos professores. Gente, nós estamos trazendo esse programa aqui justamente para fazer você despertar, acordar para a sua realidade e o que é que você pode fazer com o que você tem aí, com a capacidade que Deus te deu para resolver essa situação, para você não ser mais um número, para você não ser... não fluir como a maré, né. É importante você pensar em como você vai levar a sua vida diferente daqui para frente. E olha, a doutora mencionou aqui transtornos alimentares e de autoimagem que tem a ver com sedentarismo, que tem a ver com obesidade, que tem a ver com anorexia, bulimismo e uma imagem fantasiada, exagerada, de acordo... totalmente contra a realidade, né. Padrões inalcançáveis, sendo o tempo todo ventilados, expostos, as crianças e adolescentes sendo expostas a isso, a padrões inalcançáveis, né, e uma ditadura de que eu preciso atingir isso. Então, é muito complicado, muito alarmante. Especialmente adolescentes, né, que ficam com aquela questão de a melhor foto, a melhor posição, a melhor tal, sabe. Então é um sofrimento para eles, né, Teru? Porque eles ficam pensando, cara, eu só vou ser amado ou amada se tiver muita curtida ali, né. É porque as telas trazem uma realidade editada, a gente se esquece disso, porque a imagem fala muito alto, apela muito, até para a gente que é adulto, né, quando a gente entra e vê lá o seu vizinho, o seu amigo que foi viajar para um lugar que você não pôde ir e suas fotos estão aí do fundo de casa, né, o mato está crescendo, a gente fica sentido. Imagine, primamente, a informação, é poderoso, só que as imagens são editadas nas telas, enquanto a sua realidade, ela precisa ser editada por você, se você quiser, né, do jeito que você puder. Olha, vulnerabilidade em casos de cyberbullying também é um prejuízo terrível, que tem causado morte, inclusive. Super preocupante, doutor César, super preocupante. A gente precisa se atentar a onde é que os nossos filhos, ou o que eles estão recebendo, ou o que eles estão fornecendo também pelas telas. É, sabe que tem isso. Porque a gente nos recebe apenas, a gente contribui. Muitos filmes produzidos por essas empresas hollywoodianas aí, para crianças e jovens, são maldosos esses filmes. Eles têm um conteúdo com glacê superficial de bondade, de amizade e tal, mas tem perversões de comportamento ali em alguns personagens. O pai tem que filtrar isso aí, né? Que é sugestivo, que é sugestivo. Doutora Natália, a gente falou num outro momento aqui sobre o que a sociedade recomenda, a sociedade brasileira de pediatria, né? E às vezes a gente vê a mídia promovendo também, olha, tal programa, tal filme, tal coisa. A importância da gente ter um senso crítico e desenvolvendo as crianças o senso crítico, tá, alguém está me recomendando, mas eu ainda assim prefiro ficar com o que é melhor. Exatamente, Teru, a gente está numa era de fake news, né? E a gente tem, eu me deparo direto, quase toda semana, para ser bem realista, assim, com você, com mensagens de veículos de informação, assim, reconhecidos, jornais, etc., dizendo, olha, tal videogame, isso deixa a criança mais inteligente, isso faz aprender mais rápido, isso, aquilo, olha, incentivando. Gente, tem toda uma indústria poderosa, né? E muito financeiramente, assim, muito dinheiro por trás. Então, tomemos cuidado, filtremos as coisas, né? Será que é por aqui mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter esse senso crítico mesmo. E essa questão das redes sociais, a cada curtida, que você estava dizendo, né? Eu acho que é importante dizer, a cada curtida que a gente vai recebendo, é uma pequena dose de dopamina que o nosso cérebro recebe. A dopamina, ela dá uma sensação de prazer. E o que nós vamos fazer? Buscar de novo. Então, outra curtida, outra curtida, curtida. Isso nós adultos, você estava comentando a nossa realidade adulta. Agora, imagine isso, num cérebro de um adolescente que está em formação, o sistema de recompensa ali, está todo em formação, ele está buscando like, né? Está lá na busca pelo corpo que não existe, e buscando like. Então, é muito complicado. Complicado, gente. Agora, eu vou trazer esse prejuízo aqui, olha, que parece menor diante de todos esses daqui, mas problemas aí físicos, né? Auditivos e visuais. Oftalmologistas estão preocupados, fonoaudiólogos estão preocupados, os otorrinos estão preocupados, porque esse uso excessivo pode também gerar impacto nessas áreas. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, nós queremos aqui as opiniões do Dr. César e da Dra. Natália sobre como nós podemos lidar melhor com toda essa situação. Como transitar por esse meio tecnológico de desenvolvimento sem cair nas armadilhas, nas ciladas que são tão fáceis aí. A gente volta já.